Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Quando viés a esta área por Uchira, faz uma visita à Mata do Testerro e conhece a geologia, fauna e flora locais. A Mata do Testerro é uma área florestal situada na margem direita do rio Alva, na Senhora do Testerro. Nesta mata desenvolve-se um projeto de uso múltiplo da floresta, que tem por objetivos a conservação da natureza e a educação ambiental. Aqui existem um conjunto de percursos pedestres, que permitem conhecer a geologia, fauna e flora do local. Aproveita esta dica e faz um percursos pedestres na Mata do Testerro.